O Paranavaí saiu na frente do Paraná nesse chute de longe de Edson. Everton ampliou, de cabeça, 2 a 0. Tadico recebeu bom passe e pegou de primeira. 3 a 0. Boa tabela e Rafael Santos marcou mais um. O Paraná esboçou uma reação com o Diego, 4 a 1. E Lima cobrou falta direto para marcar os segundos paranistas.